Olá, meus amigos, sou o Salim Maio, formado Texigloss Trabalho. Estou mais uma vez na Lagoa Maior, Tejago MS, curtindo a paisagem natural e fazendo orientação a todos os meus amigos sobre o uso da máscara. Aí está a Lagoa Maior, paisagem, o ambiente está calmo, tranquilo aqui hoje. A garça está lá, tendo a água. Vim fazer uma orientação a todos os meus amigos sobre o uso da máscara. A qualquer lugar que você for, a qualquer ambiente que você for, você deve levar sua máscara todo dia e usar ela todo dia. Quando você chegar em casa, lava ela todo dia e depois põe no sol e passa ferro quente. Fico com orientação a todos os meus amigos sobre o uso da máscara. Vamos evitar aí aglomerações de pessoas e manifestações de pessoas também. Agradeço a atenção de todos vocês e a compreensão de todos vocês. Bom final de semana a todos. Vamos respeitar aí o máximo aí e também evitam o máximo de aglomerações de pessoas. Agradeço e um bom final de semana a todos vocês. Então, vamos lá.